E boas pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma pausa Indie. Hoje há aqui um jogo parecido com Dark Souls, chama-se Aetherial Legends, que foi desenvolvido e editado pela Sovereign Studios, quero já agradecer, obrigado! E foi um dos 10 vencedores do Taco Bells, do 2º Programa Anual, Feed the Beta. Saiu no dia 21 de Fevereiro, seja ontem, e custa mais ou menos 10€, mas está com a promoção, custa 9€, promoção de 1€, já dá para muita coisa! Então bora lá aqui testar o jogo! Eu aviso já uma coisa, o jogo está muito, está muito fixe, aparentemente, mas está muito, mas muito mal desenvolvido, ele puxa bastante pelos recursos do computador, mesmo... PUM! Para vocês terem uma noção, os recomendados são 16GB de RAM, sim, 1.7 e sei lá mais o quê, ele puxa mesmo bastante pelos requisitos do computador, está mesmo muito mal optimizado! Bem, então bora lá, vou só aqui pôr o meu sonzito... Isto está, isto está sempre, eu vou usar, eu vou jogar com o comando, tinha-me esquecido, o comando é bem melhor! Temos as potions, temos aqui esta cena... Outra coisa, o gajo está sempre a pôr no al... no... WTF man, WTF is that? Está sempre a pôr no... no ladinho, está sempre a carregar cenas assim do nada! Por exemplo, nós estamos aqui agora, e se o gajo se lembrar, vai para o menu do ladinho! Olá, olá lá chica! Olha, aqui podemos comprar merdas! Comprar coisas, adrenalina! Ah, queres comprar adrenalina? Olha, não tem nada, olha, é só foda! Então, olha, bora lá, aqui... Olha uma galinha! Galinha! Desculpa, senhor galinha! Oh senhora! Venha cá buscar a galinha! Que ela, ela desmaiou! Está desmaiada! Vamos aqui ver o castelo! Homem, anda pá! Deixa-te merdas! O jogo, pá, teoricamente, é um jogo do caraças! Porque temos aqueles titãs, aqueles bosses, todos manhosos! Mas, será que é isso que vai acontecer? Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, porque eu estou a tentar jogar... O jogo está cheio de bugs, eu estou a tentar jogar, começar a gravar já há bastante tempo, Só agora é que o jogo ficou... Jogável! Eu estou com 60 fps deslocados... Tirei o anti-analyzing... E essas cenas... What the fuck? QUÊI? É o Power Ranger? Que és todo maluco que alé a fazer... Bora lá! Olha um baú! Está ali alguém, ou não? O que é aquilo? Umba! Ih, caralho! E eu não sei, eu não estou... Eu estou com medo deste tipo. Estou com medo deste tipo. Estou com medo, acho que sim. Olá, senhor! Ai, eu matei, tchau! Ah, tu das chinas. Quanto é que tu custas? Eu só tenho 25 golpes. Estás a correr para a onda, homem? Não sei. Até o teu gajo... 100% cara! Ok, estamos tipo numa... Numa zona segura, talvez. Mas eu... Eu já tentei... Que isto tem aqui um mapa. Olá! Usaste uma potion? Ah, 100% cara! Era mesmo isto que eu estava a precisar. Isto é mapa? Não tem. É mapa? Opa! Mas tem aqui estas cenas... Que eu não sei. Estão aqui as gaivotas, mano. Isto é mapa em tempo real. Espetáculo! Parece o Google Rt. A nível de gráficos... Está fixe! Está... Está bacana-se! Não está assim nada... De galinha! Oh, fodas! Kill the chicken! Andá cá a galinha! Por favor meu senhor! Olha, olha! Puxa jeito! Oh filha! Olha que foi assim que o Hitler perdeu a guerra! Não, não vou matar a galinha! Coitado! Coitado! Coitado a galinha! Vamos aqui! Não era bem aqui onde eu queria vir! Oi! Hoje é boa tarde! Que entrada triunfal! Oh meu! Odeia isto dos orbes! Metem... Um som... Que está aqui isto cheio de gente! Depois metem isto vazio! Odeia isto dos orbes! E ganha muito dinheiro! E... Podemos optimizar a nossa armadura! E... Badafiche! Novas armas! Vou comprar aqui uma... Qual é que é a má barata senhora? Não tenho muito dinheirinho! Não tenho nenhum para comprar absolutamente nada! Obrigado! Oh! Letta cap! Será que é uma cena inventária? Inventária! Tumba! Já está! Olha ali tão bonito que estou! Ah! Parece um assassino! Isto é fixo que tem cenas escondidas! Fazendo mesmo um gajo... Descoburar a área toda... Para descobrir estas coisas! Isto está cheio de pássaros! Isto é só passarada! Oh amigo! Isto é só passarada! Isto é um perigo de sair de alone! Take this! O que é que tu me deste homem? Ia com que carassas mano! Ia deu-me cenas raras! The undead rise from the graveyard over there! Está a dizer que os mortos vão se levantar ali do cemitério! Está bem! Muito obrigado pela informação! Pronto! Está bem! Obrigado! Eu estava mesmo a precisar destas informações! Vou aqui por um anel de... Pumpe! É tipo... Oh! Estas a ver? Foi o que tu me deste! Estou a apalhar! Abra-te! Faz aí a cena de Power Ranger mano! Eu tenho que te dizer para lá uma passe! Abra-te! Sésamo! Sésame este! Olha! Estas a dizer para lá uma passe! Santos! Me esta com a manteiga! Não! Fomos ali buscar o baú! No gajo! É um bocado lento! Onde é que está o cemitério que tu me disseste? Quero matar uns mortos! Quero matar uns mortos! Quero matar uns mortos! Estes consegui matar muito! Deve-se! Bom bem! Que ganado! Ah bro! Sentinelle bro! O que é que é um sentinelle bro? É uma merda para a gente consumir! O que é que a gente consuma? Opa! Olha! Temos aqui já uma letter vest! Que serve para isto! Ah! Olha aí o nosso bonequinho! Ah! Tudo catita! Tudo desanota! Oh! Porra! Isto é só galinhas! Deve de vir aí! Cocózinho! Olha o cemitério! Isto é o cemitério! Chámos o cemitério! Vem Cocó! Cocó! Oh! Mortos! Não! Não me meto nesta merda! Não me meto nisso! Fazer para o Ranger! Woohoo! Vou matar uns mortos! E canta salto! E o que mano? O que é que foi isso? Isso é uma ave rara! Metas nasças merdas! Vou matar dos mortos! Sr. Morto! Olha! O que é quem vem? Ali vem! Você não tem hipótese! La me deduzi de todos! Merda à dos mortos a bugar o meu jogo! Olha ali! Temos de dar o Lock! Olha o Lock! O que é que estou bem? Da block! Mano, dá block! Olha que merda! Outro morto! Outro morto! Olha lá! Ué, sou morto, está a ver é que eu escuto que me deram Ih cabrão, tens alto tu, tu chegueis lá E aqui, está mais morto Está ali um Vou pensar que na TV é escondido, desgraçado É o desgraçadinho Não mexe-se É agora, um Um É Está ali outra Então é a morrer mano, não tenho mais potions Opa, está cheio de pessoal Vou-me esconder Ele não me vai ver aqui Ah, boa Renfares Ai Dei-lo Dei-lo Não, não Estás achitos Estás E a mãe estão a morrer Já não tenho mais merdas destas Ui, a burra Agora é que foste Está cheio de mortos mano Estás cheio de pessoal morto Coitado Olha bem Já alguém me viu Quem? A burra caraças Burra homem Sai daqui São logo dois Deves defender com coragem Terminação Ai 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 Já fui para a merda E o gajo E o gajo continuou a dar-me mocadas O outro levanta-se O gajo está triste O gajo está triste Tadinho Ficou triste O gajo foi obrigado a matar-me Desgraçados Obrigaram-o A gente podia ser amigos Mas não quiseram ser amigos Quiseram ser um Vem pessoal Espero que tenham gostado deste gameplay A gente não viu muito Ainda bem Que eu não quero dar spoilers Vocês já sabem que isto aqui É as primeiras impressões Sem aquele grande spoiler As partes mais interessantes Vocês ficam para jogá-lo Este jogo está muito fixe Está muito mal optimizado também Eu acho que Tem muita passarada Eu acho que Devia de ser melhor optimizado Porque ele puxa mesmo Muito por recursos Do computador Já sabem pessoal Subscrevam este canal Se gostarem Deixem o vosso like E... Eu te despeço Um grande abraço E espero por ti no meu próximo vídeo Só assim está bem Ok? Fui! Papau! Foda-se!